Olá pessoas ouvindo a Rádio Geek, eu sou a Rebeca Puig, eu sou a Clarice França e está começando mais um Guardiãs da Pipoca. No programa de hoje a gente vai falar com todos os spoilers do mundo sobre Pantera Negra. Se você não assistiu, primeiro, o que você está fazendo? Segundo, está avisado. Esse é um tema que a gente já falou, acho que pelo menos duas vezes no programa, tipo, só que antes sem spoilers. A gente só fala de Pantera Negra. Mas é porque é muito bom. É verdade. Eu assisti uma segunda vez e ele continua bom. Posso confirmar, né? Posso confirmar que continua bom. Eu assistirei de novo ainda. Mas, bom, Clarice, me diz aí o que você assistiu recentemente que você tenha gostado, que tenha chamado a sua atenção. Bom, eu vi o Eltonia do… Eu vi muita coisa, né? Mas vamos falar de Eltonia, que estava indicada ao Oscar e eu achei que eu não ia gostar. Não é que eu não achei que eu não ia gostar, é porque, tipo, filmes biográficos, né? Geralmente não é uma coisa que me interesse muito, sabe? Apesar de, às vezes, ser de pessoas que têm histórias legais e tal, não é uma coisa que me interesse. Ainda menos de uma pessoa que eu não tenho a menor ideia. Não conheci a história da Tonya Harding, né? Acho que é. Não tinha a menor… Nem sabia nem que existia. Em minha defesa, a Olimpíada lá, que teve a polêmica, foi em 94. Parece que nasceu em 94. 93. Ah, tá. Desculpa. Não, de 93. Praticamente em 94. Mas é 93. Enfim, por isso que eu não tinha ideia de quem era. Mas, caso você também não saiba quem é a Tonya Harding… Tonya Harding, ela é uma prestigionadora de gelo dos Estados Unidos. Isso. E ela é de Kentucky, né? Kansas? Nossa, não tem a menor ideia, Clarice. É esses lugares aí dos Estados Unidos. Um lugar que não tem muito dinheiro nos Estados Unidos. É, é o tipo de redneck, né? É. Enfim, do interior dos Estados Unidos. E… Só que ela começou a fazer patinação no gelo e era muito boa. Só que ela vinha de uma família… Né? Uma família não, né? Porque… Não, é uma família assim. É, de uma família pobre. Não, mas é porque, tipo… Não, o que eu ia falar na real é, tipo, de uma família abusiva. Mas acho que a única pessoa abusiva é a mãe. Mas também é praticamente a pessoa que fala… Mas o pai foi embora. O pai foi embora, então também foda-se, né? Aí é fácil. Mas enfim, voltando. Aí, né? A mãe era abusiva, né? E foi muito louco. E… E beleza, Tônia tava lá, que é interpretada pela Margot Robbie. Tônia tava lá, bem de boa. É… Fazendo as patinações dela. Só que aí teve… Não é spoiler, porque todo mundo sabe. Aparentemente, menos eu não sabia. Mas tipo… Não, quase ninguém sabia, claro. Porque é uma história que aqui no Brasil não… Muito pouca pessoa… Muito pouca pessoa subiu. Mas eu posso falar? Porque é uma história conhecida. Porque é parte da história do… Bom, enfim. O que acontece é, em dado momento… Dizem, e não sei se é verdade, parece que é verdade. Mas a história real é que uma pessoa amando da Tônia quebrou o joelho da Nancy, né? É Nancy o nome dela. Que era uma outra patinadora que meio que ia ficar no lugar dela na classificadora de Olimpíadas e tal. Não, era uma patinadora que provavelmente ia ganhar o lugar que ela acabou ganhando nas Olimpíadas. E as pessoas comparavam muito as duas. Porque a Tônia era muito, tipo… Apesar de ser dentro do padrão, não era o tipo de pessoa que eles esperavam de patinadora no gelo, que ela não era feminina e tals. E a Nancy era. Só que acontece isso. E aí, a Tônia diz até hoje. Eu acho que, tipo, não foi… Ela não tinha nada a ver com o rolê. E o filme passa essa impressão também, que ela não tinha nada a ver com o rolê. Eu não sei o que era mesmo, porque eu acho que ninguém sabe na real. Na verdade, tipo, o filme compra a história da Tônia a 100%. Assim, é um filme bem imparcial. Bem imparcial, é um filme imparcial. É… mas… É um filme bem, bem imparcial. Então… Mas o rolê da Tônia mesmo… Tiago, seu microfone tá aberto. Desculpa, gente. Vocês querem recomeçar? Não, não. Não, tá de boa. Ainda bem que eu não estava fazendo coisas… Pois é, começou um barulho, o microfone tá aberto. Desculpa, gente. Desculpa, gente, perdão. Blah! Que tem um cara que fez toda… Fez… estudou o caso, etc. Até que diz que ela sabia. Que diz, inclusive, que ela mandou matar. Mas os caras só quebraram o joelho. Só? Só. É, então, enfim. Não sei, mas o que eu sei é que o filme é muito bom. Eu gostei bastante do filme, mas bem mais do que eu achei que ia gostar. Inclusive, recomendei como um dos filmes indicados ao Oscar. Que eu achava que valia a pena assistir. Ele ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, né? É, foi a Alison Janney que ganhou como a mãe da Tônia. Que apesar de ser uma pessoa detestável, a atuação estava muito boa. Não a Alison Janney, tá? Não sei se a Alison Janney é uma pessoa detestável, imagino que não. Tô falando da personagem que ela faz. E… E é. E aí, eu gostei bastante. A Margot Robbie tá muito bem. Ela é uma boa atriz. É que tem que parar de dar papel ruim pra ela. Tipo, Esquadrão Suicida. Ou ainda pior, porque eu vou causar polêmica. O Lobo de Wall Street. Psss, polêmica. É um filme ruim, eu não posso fazer nada. Eu também acho. Concordo. Mas, e aí foi isso. E aí é legal. E aí é legal. E eu tô reassistindo o Glee também. Eu vou falar de novo, que eu tô reassistindo o Glee. É, eu tava pensando que o que eu assisti nas últimas semanas que não tenha sido o Dorama e eu assisti Parks and Recreation. Eu tô reassistindo. A única série que eu vou reassistir com 25 episódios. Porque é maravilhosa, é a melhor série já feita na história da humanidade, essa série. Ela é incrível. Você ia morrer com os chips de Parks and Recreation. Meu Deus. É muito fofo. Qual é o personagem que vocês falam que eu sou igual? Ah, April. É, sei lá. Ah, April. Mas… Ah, é, sabe que outra coisa eu assisti? Pra gente fazer esse primeiro bloco sobre coisas que nós assistimos. Três Anúncios para um Crime. É verdade. Que aí eu vou ser polêmica de novo. Não é que eu acho filme ruim. Eu só não acho essa escorracola toda. Porque é uma história, tipo… Esqueci o nome da personagem. Mas enfim, a mulher tem uma filha. Só que a filha foi assassinada, estuprada. E aí, a polícia não conseguiu fazer nada em relação a isso. Uhum. Só que… E aí, ela compra três outdoors. E começa a questionar a polícia com os anúncios do outdoor. E aí, os policiais ficam… Não, veja bem. Não é bem assim. Ela tá, tipo… Vai pro inferno vocês. De uma forma mais grossa. E vocês têm que achar o assassino da minha filha. Porque vai ficar impune, não sei o que, não sei o quê. E eu acho… Porque assim, eu acho que tem um lado legal do filme. Que ele… Primeiro ele tá falando sobre como esses crimes não se resolvem. E as pessoas não dão a devida atenção. E nada acontece feijoada. Uhum. E ele também tem um lado legal que eu acho… Não legal, mas que eu acho que é válido falar. Que é sobre, tipo, a raiva e a dor e tal de quem fica. Uhum. Porque… Eu assisti muito Lay Ordin Special Victims Unit, né. Que é de vítimas especiais, que são casos de estupro e pedofilia e tal. E… Então eu vi muito já sobre isso na ficção. Só que às vezes, eles não falam tanto da raiva. E a personagem da… É Frances McDonnell? Isso. Ela tem muita raiva guardada aí, né. Tipo, e ela, sei lá, faz várias coisas. Ela levou o Oscar de melhor atriz, né. Inclusive, porque de fato ela estava muito bem. Apesar de que podia ser um filme melhor. Pô, polêmica. E… Mas, então, tipo, tem tudo isso que eu acho que é muito legal de ser discutido. E que vale a pena e tal. E até falar dessa coisa de como você tá com raiva, tá com raiva, tá com raiva. E no final das contas, não importa o quanto você despeja essa raiva. Não vai ajudar, porque você, tipo… Porque não tem solução. Mas ao mesmo tempo, você quer se encontrar essa raiva. Porque você tá com raiva. Então isso eu acho legal. Por um outro lado… É… Né? Me disseram que… Eu acho que foi você que me falou que é o mal desse diretor. De fazer a piada pra ser Ed, mas não conseguir ser de verdade. Não, na verdade, tipo… É o que eu sei que ele faz… Ele é um roteirista e diretor que… O Paul Thomas Anderson. Não é o Paul Thomas Anderson? Não, o Paul Thomas Anderson é o diretor do… Trama Fantasma. Trama Fantasma. É verdade, eu me confundi, perdoe eu. É… O que é o do… Esqueci o nome dele agora, deixa eu ver. É, Three Billboards, né? Three Billboards… Outside Ebbing, Missouri. É. Missouri. É… O Martin McDonough. Ele é… Foi mal aí, eu achei que… É, não, ele é roteirista do Seven Psychopaths… Sete Psicopatas. E do Nômero do Chefe, em inglês, chama In Bridges. São filmes que… Eles caminham em cima dessa linha de… É de… Com a média… Que pode dar errado, sabe? Que às vezes não dá. Meio isso. Porque assim, tem umas piadas no filme… Que elas só são sem noção. Não é nenhuma questão de ser racista, como as pessoas falam. Tem as piadas racistas, mas é que eu quero falar desses dois tipos antes. Antes de falar dessa… Tem essas piadas só sem noção. Que é tipo, você tá falando piada com um negócio que não é necessariamente engraçado de uma forma que não é engraçada, é só muito awkward. E talvez não seja o maior tipo de humor, pode ser que não. Mas eu achei fora de lugar. E aí, tem as coisas que têm a ver com piadas racistas que são de personagens que você entende que eles são racistas e eles são errados, mas ao mesmo tempo fica só por isso. Então que nem, qual que é o moço que ganhou o melhor ator coadjuvante? Qual que é o nome dele? Eu nem lembro. Você conhece dele? Ah, o Sam Rockwell. Esse. Sam Rockwell. Ele faz um policial que ele é racista e que meio que a história dele é tipo se você for amado o suficiente, você vai ser uma pessoa melhor. Ele é racista porque não recebeu amor. É. E aí você fala, quê? E ele tem a chance de tipo não, eu sou racista, mas deixa eu te mostrar aqui que eu também sou uma pessoa além disso. Tipo, tá. Então você tá fazendo piada racista você tá me dando esse personagem que é racista mas você não me mostra, tipo, que isso é errado. você faz uma piadinha sobre isso você entende que isso é você me falando que isso é errado mas aí você para por aí e continua, sabe? Não sei, eu achei muito tipo what? Então eu não curti tanto, assim foi um filme divertido de assistir tinha uns momentos que eu só tava muito saco cheio teve outros momentos que eu tava querendo saber o que ia acontecer mas... É, não, nem que eu não acho que não vale assistir eu acho que vale, mas eu não entendi ao mesmo tempo porque que as pessoas ficaram tão, tipo nossa, que filme maravilhoso que eu tô tipo, não acho mas tudo bem, né? Fim. Ai, ai. E é. E eu tô reassistindo Glee. Você vai ficar falando disso direto. Eu vou ficar falando. Eu tenho muito sentimento sobre Glee eu ainda quero fazer uns textos sobre Glee no Nebula esses dias, porque eu tô reassistindo e eu tô vendo umas coisas com outros olhos, tá ligado? É, eu acho que é uma boa É, outra coisa que eu estou assistindo neste momento, né como eu já disse em outros programas eu tô numa fase de acabaram meus dramas eu não sei o que assistir agora que sempre é uma fase que é uma fase difícil mas por enquanto eu tô assistindo Radio Romance que eu já falei sobre ele em outro programa e Go Go Waikiki que é a história de três amigos que montam essa eles montaram essa hospedaria, né um hostel, assim porque eles como se fosse funcionar, né porque eles querem conseguir dinheiro com hospedaria pra fazer um filme é tipo, obviamente uma ideia ruim, sabe e a série se baseia em cima disso assim, no fato disso é uma ideia ruim e etc mas é uma série muito legal tipo, uma das protagonistas da série é Uma Mãe Solteira isso é muito difícil de ver em drama principalmente sendo representado como uma coisa, tipo ok, assim, sabe não é uma coisa legal porque é difícil, etc mas o grupo de amigos tipo em momento nenhum tipo, julgam ela por ela ser Mãe Solteira é, não é tipo que horror, Mãe Solteira é que isso, na verdade em alguns oramas mais antigos principalmente é muito comum ver esse esse discurso de que absurdo você é Mãe Solteira mas é então eu acho muito positivo e isso tem umas coisas engraçadinhas, assim que é que é legal e de maneira geral tipo, é aquele tipo de série que você assiste pra ficar de boa sabe tipo, é uma série ótima infelizmente essa semana ela não vai ao ar por alguma razão triste mas só na semana que vem e é uma série tão legal tá fazendo tanto sucesso que ela foi expandida de novo foi pra 20 episódios preferia que não tivesse ido porque eu gosto de 16 episódios mas tá tudo bem e enfim você tá procurando alguma coisa de boa pra assistir assim pra ficar na paz essa é uma ótima opção eu acho pelo menos posso aproveitar o primeiro bloco já que a gente vai falar de Pantera Negra mais o segundo mas posso aproveitar o primeiro bloco pra fazer um um ranchzinho manda ver, claro talvez você vai se arrepender quando começar o ranch, tá? tá, tudo bem não, eu queria falar de dois lançamentos que vem esse mês, né? quais? o jogador número um adora no tempo os dois estreiam no mesmo dia no final do mês na última semana então vamos falar sobre esses filmes? vamos se você está se perguntando por que a gente não falou de Jessica Jones é porque a gente ainda não assistiu é, mas eu assisti o primeiro episódio tá bacana mas eu não vi o resto então eu não posso opinar voltando é, então vamos vamos falar sobre esses dois lançamentos que não sei, né é primeiro que vamos vamos começar a falar de coisa boa a gente começa falando da coisa boa que é uma droga dobra no tempo é que é o filme da Ava Duvernay que é um filme de fantasia fantasia mas ficção científica é, tem os dois ali na história e vai ser muito bom eu não sei por que que tem uma galera achando que não vai ser bom porque não sei por que você acharia que não vai ser bom mas por que que eu tô falando isso porque teve umas pessoas que assistiram né e te deram as primeiras impressões e falaram que é bom mas que Ernest né que você falou é Ernest explica o que é Ernest Ernest é é uma palavra tão boa que junta tudo e em português não tem assim Ernest é uma coisa que é honesta e de bom coração sabe tipo é uma coisa assim que tipo que você faz com amor e com sinceridade tipo um sentimento de amor e sinceridade meio ali misturado assim é um negócio que tipo é honesto sincero é acho que a palavra mais próxima disso é sincero só que é sincero com carinho sabe é as pessoas acham que esse filme é muito isso e que talvez possa estragar um pouco e eles também não terem muita ideia de qual que é a faixa etária do filme porque tipo parece que é muito assustador pra crianças mais novas e muito infantil pra adolescentes então né é as críticas que eu li foi que o filme ficaria tipo entre 8 e 11 12 anos por ali pra crianças adolescentes assistirem né é e mas quando compararam com o labirinto eu falei agora 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 que eu vou ver esse filme que eu vou gostar this is my time to shine o que eu vi muita gente falando sobre a Dobra no Tempo foi exatamente que é um filme que eles gostariam muito de ter tido quando criança pra assistir né porque é um filme que tem uma protagonista feminina uma menina de 15 anos uma menina negra que é adorar apaixonada por ciência e a mãe dela é cientista o pai dela é cientista e etc e eu li o livro assim eu tô não terminei ainda mas um dos personagens insuportáveis que é o personagem da criança ele Charles Wallace é o personagem mais insuportável que eu já li na minha vida assim uma criança de 4 anos 5 anos super dotada oh meu Deus não é insuportável essa criança gente no livro no filme eu não sei se ela vai ser tão insuportada tem algumas coisas que eles eu imagino que eles vão precisar adaptar ali porque o livro foi escrito em 1967 eu acho então é um livro que tem palavras muito ruins assim digamos assim sabe algumas palavras mais preconceituosas assim que eu acho que eles provavelmente teriam que se eles honestamente são coisas que saltam quando você tá lendo o livro você fala nossa por que isso daqui então eu imagino que ele não deve ter tido dificuldade pra tirar considerando que a Ava do Varney que tá dirigindo eu tenho em Ava do Varney o Itchus né então isso e mas eu acho que vai ser bom eu tô muito empolgada pra ver esse filme talvez não seja assim pra mim o filme mas eu acho que vai ser bem bom eu tô né tipo também não sei que tipo é bom sei lá as cabines de primeiras relações estão falando que é bom e eu acho que que é isso no entanto há um outro filme que as cabines estão falando que é bom e aí eu não acredito tanto que é o jogador número um porque nesse filme vai ser bom gente é na verdade a cabine do a cabine do do Uma Dobra no Tempo tava dividida né tava entre tipo ah esse não é um filme bom e esse é um filme bom eles estavam tipo tava meio dividido mas eu sentia que quem não tinha gostado não tinha tipo nossa que lixo tava tipo não não é tava tipo ah esse é um filme eu acho que tem muito da expectativa e de tipo gente às vezes o cinema não é pra adultos sabe é mais ou menos isso é eu acho que às vezes as pessoas os críticos vão assistir achando que todos os filmes são pra eles eles não conseguem sabe tipo que polêmica mas eu não pensei isso aí que você pensou mas eu não sei eu só achei polêmica mas o jogador número um não vai ser bom ah mas Clarice não vai ser bom Spielberg não faz milagre não eu discordo de você assim eu tô lendo o livro o livro não é bom é um livro e você acha que o filme pode ser bom é o Spielberg é um livro mas cara é que pra mim a questão é que deixa eu falar rapidinho do livro né o livro é um livro super maçante ele repete a mesma informação 90 vezes eu tô tipo na página cento e pouco eu acho e eu já sei ele já me repetiu cinco vezes pelo menos de que os anos 80 são muito importantes em 2040 eu tô tipo eu sei meu filho você já me disse isso 90 vezes eu não aguento mais ele tipo explica umas coisas que são super óbvias assim sabe mil vezes também e enfim é um filme é um livro super maçante assim super nerd pride só que um nerd pride do tipo ah olha aqui a trivia quanto você já sabe disso eu sei mais que você sabe tipo meu deus mas eu continuo lendo sigo firme e forte eu tenho certeza que esse vai ser um filme muito melhor do que esse livro merece ah não pode ser eu acho que assim considerando que é o Spielberg o Spielberg não é muito bom talvez seja um filme divertido eu tô sendo muito legal mas é que é o Spielberg fazendo aquilo pelo qual ele ficou famoso aspas né tipo ele fez tubarão né então mas eu não acho que vai ser tipo um filme bom mas talvez seja um filme divertido sabe porque é Spielberg eu acho que pelo menos ok ele vai ser o único mérito do filme é o Spielberg porque acabou o resto ah mas vai ter referência gente a história não se faz por referência para com isso vamos parar de achar que referência faz uma história boa e não faz uma história boa pode até fazer divertido mas é bom ou não a única coisa que esse livro tem é referência é tipo você espirrou referência espirrou de novo referência espirrou a página referência meu deus sério tem um negócio de embaixo de página sabe como diz esqueci o nome agora rodapé tem nota de rodapé de referência e é na voz do personagem é tipo você tá lá lendo o livro nossa que inferno aí tipo ah não sei o que aí aparece um asterisco aí você vai lá embaixo tá escrito não essa cena na verdade é uma referência ao episódio de Headers porque isso isso e isso eu tipo mano me deixa ler o livro sabe é eu não sei eu acho que tipo e são não sei se o filme vai estar assim mas me parecem umas referências pra galera o filme tem nota de rodapé parece que vai ser sabe aquelas coisas tipo só a galera que viveu os anos 80 vai achar muito legal e não querendo desmerecer os anos 80 mas ao mesmo tempo tipo talvez eu fale uma blasfêmia aqui pra vocês mas tá bom já a gente já entendeu eu acho que não porque tem todo esse rolê do nerd pride etc e a gente a minha geração pelo menos é uma geração que cresceu consumindo muito os anos 80 sabe mesmo tendo nascido nos anos 80 que os filmes da década de 90 não entregaram o que os filmes da década de 80 entregaram então eu acho que esse pessoal que é muito nerd pride etc é totalmente wishful wishful filmen sabe é um livro young adult não interessa o que me digam sobre esse livro é um livro young adult jovem adulto sobre um moleque que quer realizar um sonho e que ele vai lá e ele realiza sabe então tipo é muito young adulto assim tudo nele é tipo uma distopia é um cenário que ele ele é um garoto pobre não sei o que tudo é young adulto é tipo se fosse a atriz ou a catniss no lugar desse cara as pessoas falam que é young adulto então é young adulto é não tipo é um twilight é tipo a mesma fórmula de twilight assim sabe tipo ou dessas coisas é tipo ah tem essa pessoa que tá nessa situação zoada twilight não mas jogos vorazos mesmo não é tipo e aí ela vai virar isso de alguma maneira enfim eu realmente acho que tipo é um filme é que eu preferia ver um filme original do Spielberg ah com certeza e as pessoas estão falando e tipo Spielberg vai fazer alguma coisa que você pensou você é muito melhor que essa história eu vi umas pessoas falando é porque o Spielberg tá ouvindo não então mas é que eu acho que na verdade eu sei que tem algumas entrevistas que ele fala que foi tipo não é um eu estou fazendo esse filme porque é uma homenagem aos meus fãs e etc homenageia com outra coisa só que eu acho de verdade que foi um acordo com um acordo com o estúdio de tipo não você faz esse filme e aí eu deixo você fazer The Post mas dois pequenos entendeu porque os diretores fazem isso sabe você precisa mesmo que você é o Spielberg The Post nunca vai fazer a bilheteria que o jogador número um vai fazer então você precisa ter esse negócio de vai e volta é eu também acho que foi tipo um acordo e aí ele só falou ah é uma homenagem só pra tipo não é mas eu acho que vai ser legal ver todas essas referências na tela vai ser legal porque ver referência é legal mas vai ser isso sim é exato vai ser divertido referência diva do Overwatch nossa eu espero sim eu espero pelo menos isso eles fizeram que eles atualizaram porque só tem coisas da década de 80 eu tenho certeza que foi ideia do Spielberg mas assim eu acho que eles vão precisar trabalhar muito em cima do livro para conseguir fazer uma coisa interessante de verdade os trailers para mim pelo menos pareceram todos blend até agora nenhum deles me deixou yeah não mas é vamos para o intervalo vamos para o intervalo então é isso a gente já volta quer ganhar um par de ingressos para ir no Cinemark isso mesmo e dá para assistir a qualquer filme em qualquer cinema da rede no Brasil qual personagem geek você levaria para pegar um Cineminha e por quê? responda essa pergunta pelo WhatsApp da Rádio Geek 11973136617 qual personagem geek você levaria para pegar um Cineminha? toda semana serão distribuídos pares de ingressos para as duas frases mais criativas resultado sempre às sextas-feiras às quatro e meia da tarde no programa Tarde Geek participe é mais que cinema é cinemar os convites tem validade até dia 31 de dezembro de 2018 você está na Rádio Geek não desliga não viu meu e estamos de volta com o Guardiãs da Pipoca hoje trazendo todos os spoilers todos os spoilers de Pantera Negra isso o último filme da Marvel que chegou nos cinemas e se eu só fazer um recap rapidinho de quais são os próximos filmes de super-heróis que serão lançados esse ano agora no dia 27 de abril a gente tem Vingadores Guerra Infinita primeiro filme eu estou já provavelmente esperando lágrimas da minha parte só de assistir o trailer eu já fico arrepiado e penso vai todo mundo morrer e é muito triste no dia 18 de maio vem a sequência de Deadpool na Deadpool 2 no dia 6 de julho vem Homem-Formiga e a Vespa podia simplesmente chamar a Vespa 2 mas eles fizeram um filme sobre o Homem-Formiga que na verdade devia ser da Vespa aí no dia 27 de julho vem Teen Titans Goes to the Movie que é uma animação nossa eu quero muito esse filme e no dia 5 de outubro aliás hoje foi anunciado que estamos aí com o Nicolas Cage finalmente assumindo o manto de super-homem quem diria? que foi negado pra ele na década de 80 eu não entendi ele vai dublar o super-homem Nicolas Cage vai ser o super-homem do Teen Titans é uma dublagem tá tudo bem cadê meu remédio? obitando no dia 5 de outubro vem Venom o filme mais qualquer coisa que ninguém tá esperando e que o trailer foi um trailer de tudo menos um filme super-herói no dia 14 de dezembro sai o tão esperado Spider-Man Into the Spider-Verse que é uma animação incrível pelo trailer que é estrelado pelo Miles Morales mas tem o Peter Parker também no dia 21 de dezembro sai Aquaman da DC e também no dia 21 de dezembro sai Alita Battle Angel que é uma adaptação de um mangá enfim esses são os próximos filmes de super-herói eu tava até me perguntando nossa, acho que daqui pra frente não vai ter muita coisa em 2018 mas na verdade quem sou eu? It was alive inocência Pantera Negra o último filme da Marvel chegar nos cinemas foi dirigido por Ryan Coogler também o melhor também conhecido com o melhor filme da Marvel é polêmico né porém verdade tá cheio esse programa hein o filme é estrelado pelo Chadwick Boswell como o T'Challa e o Plantera Negra pelo Michael B. Jordan como o vilão Eric Kimonger Lupita Nyong'o como Nakia Danai Gurira como Okai Martin Freeman como Everett K. Ross Daniel Kaluuya como Wakabi e Letitia Wright como Shuri tem também Winston Duck como M'Baku que é tipo o personagem que a internet amou e a Angela Basset como a Rainha Ramonda e o Forrest Whitaker como o Zuri tem também o Andy Serkins como o Ulisses Klauei mas ele morre spoiler spoiler a gente falou que eu tenho spoiler enfim a gente já falou várias vezes sobre Pantera Negra aqui mas sem poder dar os detalhes e são detalhes muito bons agora vamos então o que acontece Pantera Negra o T'Challa vai a gente vai fazer um recap do filme enquanto a gente comenta a gente vai comentando como que começa mesmo ah é tá não começa com o o Pantera não o pai do Pantera encontrando o irmão não é não pera o filme tem uma abertura que é uma animação que é na verdade o Killmonger e o pai é a voz do pai contando a história de Wakanda pro Killmonger que você só vai descobrir depois que são eles ou nem vai porque eu demorei pra notar de como o Wakanda foi formado e é muito louco essa animação é muito bonita e aí você é levado para o começo dos anos 90 e conhece o pai do Killmonger que é o irmão do rei e o rei e o rei ele tá e o Zuri também porque é o Zuri ele tá lá ele tá organizando nos Estados Unidos uma maneira de usar o Vibranium pra financiar os resistência de minorias ao redor do mundo né que é o que eles estão fazendo só que isso quer dizer que ele tá contrabandeando o Vibranium que é uma coisa que é ilegal é ilegal Wakanda não pode porque o mundo acha que Wakanda é um país pobre aí vai no futuro o T'Challa vai encontrar a Nakia Nakia é Nakia né é no caso o mostra o pai dele matando o irmão ainda não não mostra no meio do filme eu também não lembrava mas mostra no meio do filme e aí ele encontra a Nakia e vai com ela pra Wakanda porque ele vai assumir o lugar de Pantera Negra isso aí ele vai lá aí tem todo né o filme apresenta como que o ritual é feito Wakanda tem cinco tribos né mas uma delas que é a tribo do Umbaco ela se isolou que é a dos gorilas né representada por gorila é o animal é o gorila e que não não se você falar colocar se você estiver falando de Pantera Negra e colocar um macaco no Twitter isso é racismo tá gente só vamos deixar bem claro e vocês vão sobreviver se vocês não colocarem vocês vão sobreviver a não usar tipo vocês vão sua mão não vai cair se você evitar de colocar assim não é só porque você inventa que tipo não é olha esse é um símbolo de resistência não é porque você inventou que é verdade ainda mais se você não for negro né é então continua vamos voltando shade shade bem direto e aí tem toda essa apresentação de como é feito o ritual do Pantera Negra e tal e beleza aí o Umbaco até desafia o Pantera porque cada qualquer uma das tribos pode desafiar o T'Challa ou a própria Shuri pode né porque ela é da família real também é isso tipo o título de rei é um hereditário mas sim quando um rei morre uma pessoa as outras tribos podem desafiar o filho do rei ao pelo trono é aí o o T'Challa ganha ele né toma aquele negócio da flor que eles têm ele vê o pai dele no meio que no afterlife né isso e beleza aí você fala pai não tô pronto aí o pai fala tá sim é típico né mas tudo bem aí o que acontece a Shuri tem um laboratório legal animal a Shuri é o melhor personagem já é o melhor personagem e aí eles descobrem que o qual é o nome do cara lá que tem o braço de Vibranium o Klaue ele eles descobrem que ele vai vender ele tá vendendo o Vibranium o Vibranium vai vender na Coreia do Sul né sim na Coreia do Sul não vai ser né na Coreia do Sul sim quem sabe né quem sabe lá não vão fazer o míssil nuclear com o Vibranium né vai que eles vão na Coreia do Norte você é muito louco o Martin Freeman tentando entrar na Coreia do Norte tudo bem vamos lá aí você me mata aí eles vão bem de boa e aí o bem de boa qual é o nome do Daniel Kaluuya no filme o Akabi o Akabi vira pro Pantera e fala assim ó o Akabi quer dizer não sei porque eu vou ter um A ali no meio é o Akabi o Akabi ele fala assim ó Pantera não é com essa falação mas podia ser ele fala ó Pantera você tem que trazer o Klaue porque assim eu quero me vingar dele tá aí o Pantera fala é porque o Klaue é responsável pela morte dos pais o Akabi aí o Pantera fala não pode deixar eu vou trazer eu prometo e tipo sempre que sempre que rola uma promessa no começo do filme essa promessa vai ser quebrada tá dica de filme aí eles vão pra Busan eles vão pra Busan com a Nakia e a Okoye Okoye isso e aí ele o Pantera encontra que o comprador do Vibranium é o Martin Freeman isso é o Martin Freeman é o Watson Martin Freeman pra quem não se lembra o Everett K. Ross ele é o agente da CIA que aparece também no Guerra Civil que é o Watson também isso ou o Hobbit que aí quem roubou o Vibranium pra dar pro Klaue foi o Kumonga inclusive aí cena de luta issues e o Killmonger ele aparece antes como ele roubando o artefato de Vibranium e é muito louco a representação dele inclusive e e aí tem lá o Everett Ross e o é muito engraçado a Okoye e o e o Tchalla eles estão lá conversando e o Everett tipo ele não tem a menor noção do que rola em Wakanda né então ele só tá tipo não a gente faz assim o policial bonzinho e o policial ruim e não sei o que aí o Tchalla tá eu vou levar o Klaue comigo pra Wakanda aí ele tá não, você não tá entendendo a gente não pode fazer isso e tipo falando com ele como se é tipo o amigo do país da África eu gosto de você eu mantive o seu segredo mas fica aí quietinho porque eu sou a CIA é, mas você não sabe como lidar com isso e aí o Klaue tá tipo falando na língua de Wakanda com o com o o Tchalla assim brother eu vou matar esse homem se ele não calar a boca é e o Everett tá tipo será que ela fala ela fala inglês aí ela fala ela fala quando ela quer é when she wants to when she wants to aí o que o Monger invade porque eles prenderam o Klaue 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 e aí o que o Monger invade pega o Klaue só que aí o Tchalla vê que ele tá com o anel do da família real lá e aí ele volta e nesse rolê o Ross acaba levando uma bala enquanto ele protege a Nakia é e aí eles levam pra Wakanda pra curar ele senão ele vai morrer isso o cara do Korra fica putaço é tipo é o negócio mas é tipo ele ficar bravo pra mim é um negócio que não faz sentido sabe ele vira pro brother que tá tipo ele tá literalmente no mas peraí deixa eu falar porque ele ficou putaço porque eu não falei porque ele ficou putaço porque o Klaue fugiu aí tipo ele vira pro tipo o amigo dele eles são brothers o o o o o o cara do Korra e o Tchalla o Kabi e o Tchalla eles são lá tipo brothers aí no tipo ele fala é não aí antes quando eles estão indo lá pra Busan ele fala ah o seu pai tentou durante 30 anos e não conseguiu trazer o Klaue aí o cara fala não tá susto eu vou matar ou trazer ele pra ser julgado eu prometo aí quando ele chega tipo faz tipo não sei deve fazer dois dias tipo 48 horas que o que o Tchalla é rei aí o cara fala porra não deu dessa vez ele fala não acredito que você comete os mesmos erros do seu pai 30 anos 48 horas sabe tipo amigo não sei sabe tipo eu acho que dava pra você não ter overreacted desse jeito sabe até porque o próximo passo dele é se unir com o Killmonger pra ir contra o Tchalla e você fica dude what are you doing what you doing é tipo você é tipo meu Deus como você é sensível sabe floquinho de neve mas aí volta aí beleza enquanto tudo isso acontece o Killmonger mata a namorada o Killmonger eu pensei no Tchalla eu falei não ele não mata a Nakia mas tipo não ele mata a própria namorada é porque ela tá no caminho dele pro é pra ele pegar o Klaue porque o Klaue tenta fugir e aí ele leva o Klaue amarrado pra Wakanda morto não morto exatamente ele tá morto e eu esqueci e aí o que mais acontece ah não e o Pantera tá lá voado é tipo ele chega lá não 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 tem informação que aí o Tchalla vai questionar o Zuri sobre o que aconteceu com o tio dele e aí você descobre que o pai do Tchalla matou o pai do Killmonger eles eram irmãos e aí eles não levaram o Killmonger de volta pra Wakanda então ele ficou lá nos Estados Unidos é eles não levaram porque era tipo o que eles queriam encobrir né então nesse tipo com essa decisão de não levar o Killmonger pra Wakanda ele tipo é uma das coisas que define o personagem né eles criaram o Killmonger é o Killmonger é tipo um personagem pra mim incrível assim ele é o melhor vilão da Marvel de longe assim e na verdade eu diria que até que ele é o melhor o vilão mais bem construído de filmes de super-horói até então porque ele é um personagem que você mesmo você sabendo que ele é um vilão você entende da onde vem a raiva dele você entende a motivação dele a questão só é que tipo ele escolhe um caminho que não é o melhor caminho né ele escolhe um caminho de ódio e violência e de espalhar violência porque foi isso que ele foi ensinado também né você entende que foi tipo é isso que não que desculpe ele mas ao mesmo tempo é tudo que ele soube é você entende isso né e porque o que o Killmonger ele quer ele ficar putaço com o Akanda porque que vocês tinham todos os recursos esconderam de todo o resto do nosso povo ao redor do mundo que tá sofrendo aí como é que fala séculos séculos se você quiser a gente fez um texto escreve um texto sobre o Killmonger sim tá lá no Nebula só dá uma procurada escreve Killmonger tem vários textos sobre Pantera Negra mas tem o específico do Killmonger também e enfim aí essa é a motivação dele mas aí beleza aí Killmonger chega em Wakanda aí todo mundo tipo quem é esse maluco e ele fala eu sou eu sou da família real não sei o que e todo mundo fica cala a boca aí eu te fala aí eu te fala ele tem razão então aí todo mundo Pan 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 Avenida Brasil e aí o Killmonger eu esqueci a música senão eu cantava agora o Killmonger ele desafia o Tchala pra um combate né daquele lá de pegar de você poder ser rei isso e aí o Tchala fala beleza é nóis e as pessoas estão não é que eles deviam ter ouvido né no caso e aí o o Killmonger o Killmonger vai lá mata o Zuri tipo destrói o Tchala tipo não mata o Tchala porque senão né não tem filme mas ele joga ele tipo pela cachoeira tá ligado é e aí ele pega o trono aí é muito louco porque a Nakia tá muito certa enfim tá muito certa de que ela ela tem que tipo não a Nakia faz o certo ela tira fugir com a família real ela tira a rainha e a princesa né e ela leva uma das flores porque o Killmonger queima todas as flores lá isso e a Okoye fica num grande dilema porque tipo eu fiz um vídeo sobre as personagens mulheres do Pantara Negra e aí eu falo disso que a Okoye eu gosto muito da Okoye porque tipo ela é muito leal a Wakanda só que ser leal a Wakanda não necessariamente é o que ela vai descobrir não necessariamente fazer o bem a Wakanda ou o que é ser leal pra Wakanda sabe tem toda essa questão e eu acho muito legal que a personagem dela tipo é a personagem que o arco dela tá questionando isso porque tipo o certo agora porque em tese o combate foi justo então ela tem que servir o Killmonger ela serve o Killmonger só que na hora que ela vê o Killmonger não é fit for duty né é porque tipo vieram me falar que não ela ficou contra o Killmonger porque ela viu que o ritual não tinha acabado porque o Tchall não morreu tipo o Jude mas ela fala ela fala você não você não é tipo o Jude não é por causa disso é na frase dela sabe não é por causa disso é porque ela não gosta do Killmonger sabe tipo ah technicalities whatever é não e na verdade é uma coisa muito é uma coisa muito boa que seja porque a descoberta dela não seja do porque ah não mas é porque o ritual deu errado porque ela descobre que ser fiel ao Wakanda não quer necessariamente dizer ser fiel ao rei sabe e tipo uma das coisas que é complicada na representação de Wakanda é exatamente porque é uma monarquia sabe então isso já é uma coisa complicada assim então quando você tem uma personagem que é fiel ao Wakanda sabe que uma das a grande característica dela é a lealdade se ela fosse um personagem RPG ela seria love for good é que é a lealdade então ela ela se dá conta de que não é sobre ser leal ao rei e sim ser leal ao país é o que ela acredita ser melhor pro país é uma transformação muito legal é mas enfim aí fight issues nesse meio também a Shuri cuida do ela recupera o Martin Freeman e Shuri continua sendo a melhor personagem do filme isso e aí big fight yay e aí os os primos lutam entre si o o Killmonger e o Tchalla nossa pera você pulou tipo muita parte do filme não eles estão lutando enquanto isso a Shuri e a Nakia também estão lutando aí o Mbaku chama nossa mas você não você pulou toda a parte dele se recuperar nossa eu pulei volta 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 antes disso acontecer você acabou de jogar o Tchalla pelo da cascata e agora você já tá não porque aí eles lutam não aí tipo Nakia vai com a rainha com a Shuri e com o Ross até a tribo afastada né que é o do Mbaku aí tem uma piada muito boa que o Mbaku fala tipo não vocês calam o boco eu vou jogar pros meus pros meus pros minhas pros meus meus filhos comerem vocês a gente é vegetarian é tipo é muito engraçado aí e isso inclusive vamos falar sobre engraçado que o Pantera Negra é um filme da Marvel que ele não se perde na piada ele não faz tipo doutor estranho vocês sabem que eu sou a chata das piadas dos filmes da Marvel mas ele faz umas piadas que são legais no momento mas é tipo o mais importante é a história e isso é muito louco eles sabem acertar a mão porque tipo tudo bem tem o Guardiões mas o Guardiões é comédia então né aí quando eles chegam lá eles descobrem que na verdade o Tchalla tá lá tá vivão vivão não quase morto ele tá tipo mergulhado no gelo pra não morrer ele não tá tipo vivão bem assim mas aí tá vivo mas aí eles fazem lá um negocinho com a florzinha pra ele ganhar os poderes do Pantera aí ele encontra o pai de novo aí ele fala dude outro negócio aí aí ele retorna a Wakanda junto com a Shuri e com a Nakia e com o Ross também é aí aí eles lutam aí eles lutam aí tem a luta aí tem o momento também Horizon Horizon Zero Dawn que o Daniel Kaluuya chama o rinoceronte ele é criador de rinoceronte ele chama rinoceronte e vem rinoceronte de armadura e eu tipo Horizon Zero Dawn é que a tribo dele é o símbolo rinoceronte e aí eles lutam todo mundo luta é muito louco e mas aí no final das contas bom, acontece o que a gente sabe o que vai acontecer o Tchala derrota o Killmonger e aí no final tem aquela cena muito triste na morte do Killmonger que eles batem o maior papo e o Tchala tá tipo não, você pode é porque mesmo quando eles estão lutando lá embaixo o que eles estão falando enquanto eles lutam é exatamente uma conversa do tipo o Tchala sabe que o Tchala sabe que o Killmonger tá certo que eles tinham que dividir o que eles têm com o resto do mundo que eles podem melhorar a vida do resto do mundo com todo o conhecimento que o Wakanda tem mas ele não acha que tem que ser feito do jeito que o Killmonger porque o que o Killmonger faz o que ele quer fazer é usar o Vibranium como arma ele quer armar a população pra que eles botem abaixo os governos mas ele quer que ele seja o que o Wakanda seja o tipo meio que dominação mundial sabe ele quer que o Wakanda seja o chefão de tudo então é tipo ele quer fazer o que foi feito com os países africanos com a América Latina Leste Asiático etc o que eles fizeram o que os europeus fizeram com o mundo todo imperialismo etc ele quer fazer só que é o contrário e tem muita gente que fica dividindo tipo o T'Challa e o Killmonger entre o Martin Luther King e o Malcolm X e pelo amor de Deus o Killmonger não é o Malcolm X parem de falar isso porque não faz sentido de novo no texto que eu escrevi tem um pouco de falando sobre isso também tem um link para um outro texto que explica melhor porque que isso não é não é a mesma coisa e enfim o T'Challa enquanto eles conversam é muito louco porque você vê que ele sabe que ele entende sabe tanto que na hora que ele dá o golpe final no Killmonger ele realmente está tipo abalado com aquilo ele realmente não quer que o cara morra ele não quer carregar essa responsabilidade com ele porque ele consegue entender né inclusive eu vou pular essa parte rapidão só para falar eu vi uma fanart que era tipo da família real de Wakanda que era um AU né Alternate Universe que era do T'Challa do Killmonger e da Shuri tipo reunião de família sabe no universo que o Killmonger volta para Wakanda eu falei ah eu queria tanto esse AU ia ser tão bonitinho porque é o que o Monger e o T'Challa assinar muito bem ah mas tudo bem volta para o filme o pai do Killmonger sempre falou que não tinha nada mais bonito no mundo do que o amanhecer o pôr do sol de Wakanda de Wakanda ele vê o pôr do sol é e é isso e eu estava aos prantos e ele morre e aí depois disso o T'Challa resolve tipo ele volta ser rei e ele resolve fazer centro de de ajuda né o T'Challa fala para o Killmonger eu acho que a gente pode te curar eu acho que a gente ainda pode te salvar da ferida que ele fez e ele fala que não que ele não quer porque ele não quer viver preso que é para jogar ele no mar com os antepassados dele é muito boa essa cena no final eu já estava a segunda vez que eu assisti quando eles começaram no hotel eu já estava no chorinho já porque eu estava esperando eu chorei nas duas vezes que eu assisti o filme e aí termina com o T'Challa fazendo o centro de ajuda em Wakanda não fora de Wakanda quanto é que é uma loja de Wakanda a Shuri e a Nakia vão coordenar o rolê e aí tem uma das cenas pós-créditos que tipo eles estão fazendo uma conferência da ONU e falando agora o Wakanda vai abrir as portas para dividir os seus recursos aí um cara fala assim mas o que o Wakanda tem para oferecer e aí tipo eles ficam oh white boy this is funny this is funny é tipo quando a Okoyer fala arma de fogo so primitive e no final tem uma outra na última cena pós-créditos que é a Shuri encontrando o Bucky e ela fala vamos lá Lobo Branco que é o nome do que aparece aparentemente a Marvel realmente está assumindo que o Bucky é o Lobo Branco na verdade não sei se esse é o nome do personagem em português em inglês é White Wolf que nos quadrinhos é tipo um irmão adotado do 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 T'Challa então todo mundo achou que era só uma referenciazinha mas não parece que o Bucky realmente vai ser acreditado como White Wolf nos próximos filmes é isso é isso mas Thiago quanto tempo a gente tem ainda quatro minutos uma coisa que eu quero falar sobre o filme de maneira geral algum grande acho que ele é o melhor personagem mas Alcoia tem um lugar muito especial no meu coração na real também eu gosto muito de Alcoia porque ela é uma personagem que ela é uma personagem que foge um pouco ela começa o filme já em ação e você sabe eu acho que o T'Challa funciona tão bem o filme funciona tão bem porque ele é muito bem encercado por personagens que são bem construídos então a gente tem ele está desde o começo do filme e conflito com conflito sobre se ele deveria ou não abrir Wakanda para o mundo e ele fala com o Kabi e o Kabi diz você só deve abrir se você for abrir para tentar ajudar o mundo militarmente porque senão nós vamos ser inundados por refugiados e vai destruir Wakanda como ela é hoje aí a a Shuri não a Okoye fala para ele não você não pode fazer nenhum dos dois porque a gente precisa preservar o lugar onde a gente está e a gente não pode contar para o mundo quais são os nossos segredos que é mais ou menos a visão de uma pessoa militar mesmo do rolê general aí a Naki está tipo não a gente precisa abrir para o mundo a gente precisa ajudar porque a Naki desde o começo já é uma personagem que ela ela tem esse de sair de Wakanda de sair de Wakanda e de ajudar outras pessoas etc que é a razão pela qual inclusive eles não estão juntos que é exatamente porque ela não quer ser rainha e ficar em Wakanda e ela fala não, a gente consegue Wakanda é forte o suficiente para se proteger e ajudar o mundo e a Shuri acha que também precisa deveria expandir né então o Chala ele está sempre muito com esse conflito do que fazer ou não e a Naki a Okoye é uma personagem muito legal não só porque ela tem essa visão que faz sentido com o rolê militar mas porque ela passa por essa transformação de tipo não, ser fiel a Wakanda não quer dizer seguir cegamente o rei então e ela tem esse conflito de que ela é namorada ou mulher eu não sei se eles são casados do Kabi que é o cara que está do lado do Killmonger então é bem legal inclusive na hora da luta que quando eles se confrontam quando eles se confrontam porque ele rola uma batalha campal assim inclusive que o Mbako antes tinha dito que não ia participar mas acaba aparecendo no final e o e o Kabi está indo na direção dele dela com o o rinoceronte e o rinoceronte para eu acho que ele para também né porque ele não ia acertar o coelho mas o rinoceronte para e dá uma lambidinha no coelho tipo eu não gosto de você aí o Kabi desce do rinoceronte e fala meu amor você me mataria e ela diz por Wakanda sem dúvida nenhuma é depois que ele faz o que ele fez né e eu tipo pesado porém compreendo pesado porém mais pesado mas bom muito bom ai ai mas é tipo para mim o personagem menos envolvido é o Kabi eu entendo de onde vem a raiva dele eu entendo a decepção dele mas na hora que ele fala tipo seu pai não fez nada por 30 anos você vai ser igual amigo tem 48 horas que ele está no trono sabe tem dois dias tem um dia que ele está no trono o homem tipo nem sei lá tipo fez nada ainda mal dormiu no quarto novo sabe nem usou a coroa e você já está reclamando mas é isso pessoal muito obrigada por escutar a gente você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem tchau tchau tchau